Música Participação dele no jogo, volta a bola no Fabiano Heller. Só arrumou ali pra Felipe Souto. A bola vem por baixo, tentou o Gil! Gol! Do Náutico! É de Gil Mineiro! Um belo chute pra festa do torcedor. Gente, já estava lá, o Fred grita com a defesa, vem cruzamento. Bola por baixo, ainda teve de Gil. Ali você viu o Flávio dentro da área e o Felipe Souto vai bater o lateral. Aquele lateral que vira o cruzamento, ele manda lá pra dentro, desvio de cabeça. Muito bem, grande defesa realmente do goleiro do Flávio. E pra dar confiança, a galera grita o nome dele, olha o Náutico chegando! Vai paralisar porque o stick puxa tá muito grande, tá escandaloso. Agora sim, autorizou, cruzamento! Rapaz, Felipe Souto na cobrança, momento de tensão aqui no Barradão. Torcedor do Náutico fica esperançoso, cruzamento! Gol do Thiago Santos pro América Mineiro. Dois pro América Mineiro, um pro ABC de virada. Segue na briga, pela parte de cima da classificação, o time de Minas Gerais. Aqui o Náutico, pelo lado do campo com o Felipe Souto. O Náutico tenta explorar esse espaço agora, justamente ali pelo setor esquerdo. Felipe Souto. Seria de volta pra ele, deu certo, vai cruzar pra grande era, teve o primeiro corte do Castan. Agora o remate de longe, tocou na trave! Vamos lá, vamos lá! Consecutiva da competição. Olha o Guerreiro, indo lá atrás, ajudando na marcação. Cáceres, Felipe Souto, ele busca o lançamento, a bola é longa, chega no campo de ataque. Abertura, David, faz o levantamento, tirou de lá na hora certa. A defesa pernambucana, Felipe Souto tava trabalhando essa transição. Diogo Matheus, pro Pedro Quem? Ficou desarmando o Felipe Souto, lateral pro Vitória. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí 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 E aí